Olá gente do canal Monsertão Seja bem-vindo para mais um vídeo Aqui na feira Dorotino Em Petrolina Fernandes Muita gente Cheira de carnes Mofotó Carnes bonitas Javarista no celular Esquece no canal Feira de ouro preto Um passeio pela feira Tomate 7 reais 5 reais Depende do tomate Primeiro que o tomate está bem caro Um bacinho de 1 real de tomate São 50 2 reais Baixou bastante A gente chegou a 5 reais 50 de 1 real de tomate Tá se acabando Vai passar a greca Muita gente na feira 3 para 5 3 para 5 Dependado por 1 Esqueza sloque Muita gente na feira Muita feira Fesquinha A verdinha da hora aí Graça de tomate Tomate O mercado Chegou a 180 A caixa Então já vai me deixando o celular E inscreve-se no canal 5 reais 5 reais Da banana Vou ficando com mais um vídeo por aqui E até o próximo vídeo Muita gente na feira Até onde ia andar Para gravar Tchau 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 Obrigado.